Se tudo um dia vai mudar Será hora de voltar pra casa Ver se não demora Que eu não vejo a hora de te ter aqui Encontro ideias pra me distrair E pensar em outras coisas Mas quando eu lembro de você aqui Parece muito mais que um sonho Eu quero aquele beijo Quero teu sorriso de manhã Sentir teu cheiro Conversar até anoitecer Tudo é fácil pra você Que não tem hora marcada E quantas coisas eu queria fazer Mas não faço mais nada Tudo muda pra você Quando eu chego mais perto E te peço pra ficar Te peço pra ficar E se você não vem Eu te espero Se tudo um dia vai mudar Por que não mudar agora? Se o tempo passa e faz esquecer Quero esquecer a hora De voltar pra casa Ver se não demora Que eu não vejo a hora De te ter aqui Encontro ideias pra me distrair E pensar em outras coisas Mas quando eu lembro de você aqui Parece muito mais que um sonho Eu quero aquele beijo Quero teu sorriso de manhã Quero teu sorriso de manhã Sentir teu cheiro Conversar até anoitecer Tudo é fácil pra você Que não tem hora marcada E quantas coisas eu queria fazer Mas não faço mais nada Tudo muda pra você Quando eu chego mais perto E te peço pra ficar Te peço pra ficar E se você não vem Eu te espero Eu te peço pra ficar Te peço pra ficar Eu te peço pra ficar E se você não vem Eu te espero 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 Eu te espero